Fala galera, sou Guilherme Trindade, mais uma vez com o prometido participação do William Hoffman e hoje não é no Desafio da Canelada. William Hoffman, além de lutador de MMA, ele é faixa preta de judô e vai passar algumas técnicas de queda pra nós. Não deixe de assistir o vídeo até o final, que temos um quadro novo pra vocês votarem, participar e nos ajudar a fazer a programação do canal RTF. Também deixa aquele like pra fortalecer o nosso canal. Confere aí! A situação que o Hoffman vai apresentar essa técnica aqui é uma situação de MMA, de forma neutra, sem kimono. Então ele vai estar explicando aqui pra nós uma forma que você possa estar aplicando praticamente em todas as modalidades e se permite projeções ao solo. Bom pessoal, essa é uma queda que usa quadril e perna. No judô a gente chama de harai goshi, né? Só que no judô a gente tem pano, aqui a gente não tem, então nós vamos adaptá-los pro MMA. Como que eu vou fazer isso? Na hora do clinch, normalmente quando ele faz o body lock, que ele segura na minha cintura, o que que eu vou fazer? Essa minha mão, eu laço o braço dele como se estivesse segurando no kimono. Essa mão, seguro firme, por quê? Porque eu não posso dar espaço pra ele, se ele sair e minha perna ficar longe, eu não consigo fazer o golpe. Então o que eu vou fazer? Ó, um, no dois, eu varro a perna dele, junto com o quadril. De novo. Segurei, ele vai tentar me derrubar no body lock, o que eu vou fazer? Ó, agora eu vou estar mostrando passo a passo como se faz o golpe, tá? Ele vai fazer o body lock, o que eu vou fazer? O overhook, faz o gancho bem firme, se eu deixar ele meio solto, eu não vou ter como fazer. Bem firme, colado. A minha mão esquerda vai segurar bem atrás do cotovelo dele. O que eu vou fazer? Ele vai estar tentando me jogar, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar uma levantadinha nele, por quê? Se ele ficar abaixado assim, eu não tenho como aplicar o golpe. O que eu vou fazer? Vou esperar ele dar uma levantadinha. Um, no dois. Uma coisa muito importante é não soltar o braço. Se eu soltar o braço no MMA, ele vai rolar e vai fugir do golpe. Tá? De novo, só que agora... Rápido. Ele segurou, segurei, levantei. Vamos fazer como se fosse uma simulação de luta. Tá com a desgrima que vem aqui nesse lado aqui? Não, não, eu posso estar aqui, normal, desgrimado aqui. Guiado. Agora nós vamos mostrar em situação real de luta, tá? Tudo bem aí? Tá vindo? Não, William! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da técnica de hoje, apresentada pelo William Hoffman, faixa preta de judô, Harai Goshi. E lembrando, estamos com um quadro novo, que é o RTF Desafios. Desafios que vocês vão poder mandar pra nós, onde vamos tentar realizar. Lógico, dentro do limite das possibilidades. Hoje temos três opções pra vocês votarem. A primeira opção de desafio é fazer um salto com rolamento por cima do gordo. Opa! Por cima do Hoffman. No caso aqui, vamos ter até uma dificuldade, vamos tentar fazer o Hoffman fazer um salto com rolamento sobre mim. Imagina um cara de 120 quilos, pulando 1,80m de altura. Essa é a nossa primeira opção. Segunda opção, o rolamento sobre quatro caixas de jump box, aquelas caixas de crossfit. Uma após a outra, pular em termos de longitude e fazer o rolamento no final. E como terceira opção, um chute voador, uma voadeira, como o pessoal costuma dizer, sobre seis pessoas ajoelhadas no chão. Ajude a votar, escolha primeira, segunda ou terceira opção. Você também pode nos mandar desafios pelo nosso Instagram, com a hashtag RTF Desafios. Manda lá um vídeo de 15 segundos com o seu desafio, que ele pode estar rodando aqui no canal RTF. Não deixe de clicar em gostei, por hoje é só, e até a próxima. O que é que fala pra vida assim? Caramba, ficou bom. Como é que é aquele do boxeador? Tem um que é boxeador, não é? Tem, tem, o que é meio pedra, não é? É, ele tem uma... Ah, não, tem uma mais lázinha também, não tem? Tem uma mais lázinha, é. Só fica lá, é bem pra caralho. O D-Box é mais... Bonito. Ah, você tá dizendo que eu sou bonita, então. Ele é de boxe e depois ele evolui com o cara de Thai, aí ele escuta também. Olha que bosta. Regrediu. Ah, que sacanagem. Eu, eu, eu colocava isso. Não, já tem um cara dizendo lá que eu... Porra, cara, você tá comparando uma arte com a outra. E eu escrevi um baita de um texto, mandei pra ele. Cara, em nenhum momento foi comparado uma arte com a outra. O que eu fiz foi que eu, entre parênteses, tenho mais afinidade com o boxe. Eu. Não que boxe é melhor ou pior. Daí quando eu fui ver tinha uns 3, 4 erros de correção. Ah, deletei. Deletei. Depois eu escrevi de novo, tudo de novo. Daí quando eu vi, tipo, as palavras que eu escrevi abreviada, o celular mudou. E eu, ah, desgraça. Deletei. Não era pra mim responder essa.